O Livro de Gênesis. Vamos começar agora o capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó, respondeu Jacó, Eis-me aqui. E Deus disse, Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e os seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Também tomaram seu gado, e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó, e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos, e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, que vieram para o Egito, Jacó e seus filhos, Rubem, o primogênito de Jacó, e os filhos de Rubem, Anok, Palu, Esrom, e Carme. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, e Saúl, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate, e Merari. E os filhos de Judá, Er, Onã, Selá, Pérez, e Zerá. Er e Onã, porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez, foram Esrom, e Amu. E os filhos de Issacá, Tola, Puva, Iobe, e Simrom. Os filhos de Zebulon, Serede, Elom, e Jalael. Estes são os filhos de Leia, que esta deu a Jacó, em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas eram trinta e três. E os filhos de Gade, Zifion, Agui, Suni, Esbon, Eri, Harudi, e Areli. E os filhos de Azé, Iminá, Isvá, Isvi, e Beria, e Será, a irmã deles. E os filhos de Beria, Hebe, e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia. E estes ela deu a Jacó, ao todo, dezesseis almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José, na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequé, Asbel, Gera, Naamã, Eí, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo, catorze almas. E os filhos de Dan, o Zim, e os filhos de Naftali, Jazéel, Guni, Jezé e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes deu ela a Jacó, ao todo, sete almas. Todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua colcha, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram todas sessenta e seis almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, eram setenta. Ora, Jacó enviou Judá adiante de si, a José, para o encaminhar a Gózen, e chegaram à terra de Gózen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gózen. E tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José, morra eu agora, já que tenho visto o teu rosto, pois que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e a casa de seu pai, eu subirei e informarei a faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, que se ocupam em apacentar gado, e trouxeram seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, faraó vos chamar e vos perguntar, que ocupação é a vossa? Respondereis, nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Isso direis para que habiteis na terra de Gózen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Legenda Adriana Zanotto